Fala galera, não esquecendo Deus sempre em primeiro lugar galera, hoje nós estamos aqui no hotel da Montiqueira, acompanha nós aí, fazer uns vídeos aí, partiu! E aí galera, agora nós pegamos esse busão aqui, que engraçado, aqui dentro do busão parece que tem gente que chamou, o papo também está aqui Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, é isso aí galera, é cara, é cara, é cara, o busão está cheio aí galera, essa passagem é cara Vamos que vamos, vamos que vamos E aí, mas é bonita aqui viu galera, é incrível, e o busão aqui anda para tudo quanto é lado E aí galera, agora nós descendo aqui, a galera está descendo aí E aí galera, olha o que é aqui, tem que passar um gel na mão, olha o Pabllo ali ó, olha o Pabllo aí ó Pabllo foi o primeiro a chegar aqui, dando defeito aqui, passar um arco aqui na mão E aí galera, olha o pabllo ali ó E aí galera, olha o tamanho disso aí ó E aí, vem! Vamos, tem que passar um pouco para se arrebentar galera Olha aí, está nem para onde vai é grande demais Tem gente que foi para cerveja aqui Qualquer, vai, senão essa mesinha que não vai dar não vai galera tem um pouco eu vou jogar essa água agora espera ai que vai vou jogar essa água fora e pegar vem com ae fica ai papai escute papai vem com ae vem aqui galera tem que você quiser tem um restaurante mesmo hein essa aqui é só uma da primeira fumar que eu vou fazer tem misto quente tem que você quiser tá ai tá ai galera aqui é para rachar mesmo se você quiser comer um pão de sal e um pão de queijo eu vou no pão de sal e um pão de queijo beleza vai acompanhando ai ô galera bom demais quando ae tamo fora o que que tem aqui galera olha a mentira olha o busão ai galera tem que desvende galera ai tudo brincando ai mais bonito o lugar aqui viu e o pau quebrando vamos lá o que que você achou lá Isaac cocomelo cocomelo vamos lá então vamos lá ver o cocomelo partiu nas vegas o hotel aqui galera muito grande muito grande muito grande mesmo o que que é isso ai Isaac não põe a mão não põe a mão se vocês precisarem achar é 3 dias fora do ar ai galera serra ai parecendo serra do mar ai muito muito top mesmo muita gente entupido restaurante aqui cheio de gente é muita gente mesmo entupido gente comendo, bebendo tem de tudo galera chá tudo tá olha isso ai galera olha galera essa aqui é a parte da refeição aqui no restaurante vai muito grande olha isso ai galera vai muito grande ah pra não falar que deve ter festinha aqui de noite também que ai ó um um palquinho aqui de som mas muito grande tem uma outra porta aqui vamos entrar aqui Isaac vamos entrar aqui ô galera aqui deve ser uma área de show ai ó Isaac 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 hehehe deve ser uma área de show é uma área de show mesmo olha ai galera o que eles estão fazendo ai ó grande o negócio tá fazendo um trem ai violento mesmo de eucalipto tratado mas coisa bruta mesmo e o pau aqui deve quebrar galera olha lá o Isaac muito grande o espaço aqui muito grande mesmo tem de tudo aqui ó tem o ônibus aqui dentro aqui é excursão né cadê ele? 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 vai muito grande vai muito grande ai a serra ó entendeu galera? hoje então ai você curtiu a parte ai da da do comos e bebe aqui do da pousada do como é que chama pousada aqui mesmo? vale da montiqueira vale da montiqueira ô galera agora nós já estamos saindo aqui do refeitório aqui vamos pegar o busão de novo e o pau vai quebrar agora beleza? vamos que vamos muita gente galera muita gente tem pouca não muita gente mesmo mais um ônibus sai daí a galera do cachambu em peso ai a galera de baipengê a galera de baipengê a galera de baipengê em peso ai dentro do ônibus ai parecendo ônibus romaria top demais galera muito bom partiu agora ai não cabe o ônibus ta muito cheio nós iremos na próxima cheio 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 nós iremos no outro busão e vamos lá é assim que ta em pé cheio galera vamos lá vamos lá galera partiu agora ai tá dando dentro ai do do hotel o hotel aqui é tão grande galera a gente tem que pegar o busão cara vamos lá muito grande muito grande a área pra cavalo partiu ai galera ai galera franquia violenta hein ó é grande demais galera muito grande pessoal aqui não dá pé não o ônibus parou aqui ó ó ai ó o ônibus parou aqui pra pegar o polvo aqui o polvo vai quebrar agora ó ó vai lá vai vendo vai vendo vai vendo vai vendo vamos lá olha lá ó asa de crocodilo ali ó pessoal de uma foto ali olha aí galera 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 é doido é vinte e dois é doido é vinte e dois top top mesmo olha aí ai um ano o som nos vedes e aí e outros um ano e oρό e aí o meio é uh... e aí . A área lá de A área de café Mas tem muita coisa ainda aí pra mostrar aí Então galera Esse pedaço aqui Já tá mais ou menos esquematizado E aí Vou mostrar pra vocês aí Beleza? Então galera, o negócio é o seguinte Vou mostrar pra vocês o passo a passo aí Inscreva-se no canal, ative o sininho Deixa o seu like É nóis aqui na Serra, valeu!